Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a uma demonstração que nós estamos fazendo no sistema ERP do Alibar. Nos vídeos anteriores a gente viu como se relacionar com fornecedores, fizemos aquisição, compra de material e agora o objetivo é mostrar como se relacionar com clientes. Então a gente vai dar continuidade, vou logar aqui no sistema, fiz algumas notificações nele para conseguir mostrar para vocês. A primeira coisa que eu fiz aqui, uma gracinha né, é possível indicar o logotipo da sua empresa no canto superior esquerdo. Aqui em configurações nos módulos na parte de clientes a gente ativou a parte de pedido de cliente, a parte de orçamentos e a parte de contrato com o cliente. E consequentemente também as expedições. Basicamente foi isso que eu fiz. Então conforme a gente vai avançando aqui na nossa demonstração, a gente vai ativando os módulos que são mais interessantes. Produtos e serviços. A gente criou alguns serviços, os dois serviços. Um seria a revisão de placa de vídeo e outra revisão de hard drives. Na parte de produtos, o que a gente fez de interessante aqui? A gente ativou a a questão do código de barras, tá? A funcionalidade interessante que tem no sistema. Então tá aqui, vou mostrar para vocês. O que mais que é interessante que a gente fez? Acho que basicamente é isso. Basicamente é isso. Então o que nós vamos fazer? O primeiro teste que nós vamos fazer vai ser venda de um produto para um determinado cliente, tá? Então venda de um produto seria na área comercial mesmo. Se vocês olharem aqui na nossa árvore do lado esquerdo, nós temos a parte de orçamentos, a parte de pedido e a parte de contrato, tá? Então em orçamentos eu tenho um criado, fiz um teste que eu fiz, nós vamos criar um novo orçamento. sempre indicando se tiver algum pedido do cliente ou alguma cotação. Então, por exemplo aqui, request for quotation, coloquei a 1, agora vai ser a 2. Tem um cliente só cadastrado. A duração da validade da minha cotação, né? O tipo de pagamento, vou falar que é a vista. Vou colocar 30 dias, vai. Forma de pagamento, é de onde venho, né? Por que que eu tô fazendo essa cotação? Foi uma solicitação do parceiro, ou então eu fiz uma campanha? Vou falar que é o parceiro. Data de apontamento, vou falar que vou demorar uma semana para fazer isso. Não exagera, né? Vou falar que é imediato. E aí nós vamos criar um rascunho, ou seja, a gente faz o cabeçalho e preenche a nossa cotação de acordo com a solicitação do cliente, né? Então, vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Produtos e serviços para venda. Posso vender produto, mas eu vou vender os meus materiais. Então, tô no meu primeiro material, vou colocar aqui 5 peças, seria o meu HD. Vou colocar aqui o meu segundo material, que seria uma placa de vídeo. Tô com 25 de cada. Tô fazendo a cotação. Essa placa de vídeo, pelo que eu tô vendo, não trouxe valor nenhum, né? Não tem problema. A gente pode ir lá em produtos e serviços. Podemos ir na placa de vídeo. Preço de cliente. Não tem nada. Nós vamos adicionar. Vamos falar que essa placa custa 300 reais. E aí, a gente pode voltar na nossa área comercial. A gente tá no nosso orçamento. Eu tô no segundo orçamento aqui, que ele tá em formato rascunho, né? Então, a gente pode... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Modificar. Ele não trouxe o valor. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero que ele detecte o preço. Eu vou eliminar. E vou adicionar novamente o produto. Lembrando que a gente tá trabalhando com... Como é que se diz? Estamos trabalhando com preço específico por cliente. Por isso, essa necessidade. Então, ou seja, cadastrem os materiais, cadastrem os preços dos seus clientes. E aí sim, vocês podem começar a fazer as suas cotações, tá? Bom, então tá feito. Cinco peças de cada. 300, 300, ou seja, 1.500, 3.000 reais ao total. Então, a primeira etapa tá aqui. Vou dar nada aqui na nossa... Na nossa cotação. Tá aqui, um orçamento, né? Data, quadro do cliente. E os dois componentes que eu tô vendendo. O valor total, 3.000. Então, tá feito. E aí, as etapas são bem parecidas com o que a gente viu pra compras, né? É necessário o quê? Fazer a confirmação... Do orçamento. Tá? Tá confirmado. Posso enviar por e-mail. O documento que a gente gerou aqui. O que mais? Vamos ver como é que fica a nossa lista aqui. Ele tá em aberto. Significa o seguinte. Ele tá aguardando a confirmação do cliente, né? Então, vamos supor que o cliente fechou o negócio conosco. Eu vou fechar. Tá encerrada. Teoricamente, tá encerrada a nossa... A nossa cotação. Faltou fazer alguma coisa. Fechar. E ele pergunta... Eu vou faturar. Então, o negócio foi fechado. Tá confirmando que... Conseguimos... Transformar essa cotação, esse orçamento, em um negócio, né? Trabalhando com status, eu tenho a minha fatura aqui. Minha fatura não. A minha cotação, ela tá... Simplesmente tá assinada. O que falta fazer? Posso criar... Posso criar um contrato. Ou posso criar um pedido direto. Vamos supor que esse orçamento fosse para um contrato, uma prestação de serviço durante um ano. Então, a gente pode criar um contrato direto. Ele vai herdar os produtos que estão aqui, né? Os serviços. Ele vai herdar e criar o nosso contrato. No caso, eu vou criar um pedido. Tá? Vou usar a mesma referência. Eu não tenho nenhum contato, né? Trinta dias. Ou seja, ele traz tudo que tem lá da nossa cotação. Ele traz para o nosso pedido. Vou criar um rascunho. Então, tá aqui. Os dados dos nossos materiais. Envio, por enquanto, nada, né? Bem parecido, realmente, com o pedido de compras. Então, tá feito. Eu não vou fazer nada agora. Vamos listar o nosso orçamento. Continuar assinado. Porém, agora a gente tem um pedido. Que tá em formato de rascunho, né? Antes de dar continuidade, vamos dar uma olhadinha no nosso estoque. Eu quero saber o seguinte. Quanto que eu tenho de cada um? No meu depósito de produto acabado, eu tenho 20 unidades da placa de vídeo e mais 20 unidades do meu HD. Ou seja, na hora que eu fizer a venda de 5 de cada, eu tenho que diminuir para 15. Certo? Aqui é a nossa movimentação de estoque que a gente fez. Notem o seguinte. Aqui em estoque, eu tenho dois armazéns. Eu tenho um armazém de produto acabado e eu tenho um armazém de expedição. Seria a minha DOC K1. Na minha DOC K1, eu tenho esse material aqui, 5 unidades. Qual que é a ideia? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vou fazer uma venda. O que eu tenho que fazer? É interessante eu transferir o material que está lá no meu depósito e levar para a minha expedição. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer um movimento de mercadoria. Basicamente é isso. Mas, vamos voltar lá para a área comercial. Vamos dar uma olhada no nosso pedido aqui que está em aberto, que está em rascunho. Vamos confirmá-lo. Então, ele está validado. Então, ele gera aqui o orçamento associado. Uma vez que a gente validou, eu posso fazer o envio do produto. Então, agora a parte de envio, ele, como é que se diz? Habilita, ele deixa fazer o envio. Posso fazer envio a partir do depósito lá de armazenagem ou então da minha DOC K1. Eu falei para vocês que eu queria mostrar como transferir um saldo de um depósito para um outro. Então, a gente vai em produtos e serviços. Nós vamos em estoque. E aí, aqui no nosso estoque, nós vamos fazer uma transferência. Para fazer a transferência, a gente tem que entrar direto no produto. Vou nesse depósito, vou pegar a minha placa. Essa placa de vídeo. Quero fazer uma transferência. Saindo do depósito 001, para a minha expedição, vou mandar exatamente 5 peças que eu preciso para esse pedido. Posso até falar que é pedido XYZ, né? Por que eu estou movimentando? E aí, ele faz a movimentação. Correção de estoque, pessoal, é quando eu faço um inventário, tá? Então, está feita a movimentação. Agora eu tenho... São 20 peças, a gente tinha, né? 15 no meu depósito normal de produto acabado e 5 agora lá na expedição. Vou voltar aqui no meu estoque. No meu HD. No meu HD, ele já tem 5 peças lá, né? Mas, vamos supor que essas 5 peças são de outro pedido. Então, eu vou fazer uma outra transferência. Daqui pra cá. 5 peças também. Também vai ser o mesmo pedido. Tá feito. Isso foi para quem quiser manter o melhor controle, né? Eu realmente entendo que se o meu pedido ao cliente tiver 10 peças, fazer isso 10 vezes vai ser um pouco cansativo, né? Então, você pode fazer a venda direto do depósito de produção, por aí ter que garantir que não vai ter problema na... Ou peça, falta de peça, ou perda de peça, ou problema de controles, né? Vamos voltar então para a nossa área comercial. Voltando para os nossos pedidos ao cliente. Eu tenho um pedido que já está validado. Está aguardando envio. Nós vamos fazer o envio. Na marzinha de origem, nós vamos fazer da expedição. Vou criar um novo envio. O que mais? Aqui eu terei que colocar os pesos, né? Vou colocar 2kg aqui. Não vou colocar largura. Rastreamento, se tiver. Isso, na verdade, por exemplo, se eu mudar pelo correio, eu posso preencher depois, né? Então, está aqui, ó. Pelo menos o envio, ele traz de uma só vez todos os itens. Quantas peças que eu estou mandando, posso fazer envio parcial, total. E daqui é de onde ele está fazendo o débito, né? Tem 10 peças e 5 no meu armazém. Seria a minha doca 1, né? Vou criar. Tá? Então, está criado. E aí nós podemos confirmar. Então, foi feita a minha expedição. Vamos voltar aqui para os nossos pedidos, aos clientes. Ele está em processo, está em andamento. A gente vê que ele vai mudando o status, né? E eu vou marcar como o produto enviado. Ah, perdão. O envio já foi feito, né? Não tem mais nada para enviar. O envio está em processo. 5 peças. Falta marcar. Como entregue. Falta aqui, classificar como entregue. Quando a gente faz isso, o envio, ele muda o status. Eu tinha 5 peças pedidas. Enviei 5. Não tem mais nada para enviar. E aí, agora, tudo que a gente tem que fazer é criar uma fatura. E cobrar o nosso cliente. Eu vou criar aqui rascunho. Essa é a nossa fatura. E nós vamos confirmá-la. Se a gente for lá na área financeira, nós vamos ter uma fatura em aberto aqui. Que a gente acabou de criar 3 mil reais. Então, a área financeira, o que ela vai fazer? Ela vai emitir o pagamento assim que o cliente efetuar o pagamento. Vou falar aqui agora. Uma transferência. Um comentário aqui. Classificar como paga, mas eu preciso falar o valor, né? Então, está feito. Bom, eu sei que foi rápido, pessoal. Mas é bem simples. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Nosso orçamento. Ah! Está assinado, mas a gente tem um pedido. Falta classificar ele como faturado. E aí, agora sim, está 100% processado. Então, se a gente listar o nosso orçamento. Vejamos. O que está faltando aqui. Tem que mudar o status, pessoal. Tanto do orçamento, quanto do pedido. Então, basicamente, são essas as tratativas que a gente tem que fazer. Esse é o fluxo do processo. Então, criamos uma cotação. Entregamos essa cotação. Depois, criamos o pedido de venda. Fizemos a entrega. Faturamos e recebemos. Então, é um processo 100% efetuado. Então, a gente dá uma olhadinha aqui nos nossos orçamentos. Eu só tenho dois feitos até agora. Os dois estão 100%. O que mais? Tem um relatório, né? Do que está aberto. Do que está assinado. Do que está sem assinar. Do que está faturado. As estatísticas. O que mais? Pedidos de cliente. Foram dois até agora. Mesma coisa, né? A lista. O que está em rascunho. Validado. Em processo. Faturado. Anulado, se tiver. Estatísticas também. Até agora, R$4.500. O que mais? E a parte agora de contrato, pessoal. Em contrato, o que eu entendi? O teste que eu fiz aqui, ele é um contrato mais para prestação de serviços. Eu vou criar um novo contrato. Vou fazer assim, cotação. Colocar a data de hoje. Aqui seria condições gerais. Campos, né? A mais que eu posso criar no contrato. É a mesma coisa. O que eu vou vender, né? Então, eu criei dois serviços. Seria a revisão de placa de vídeo e do HD, né? Então, vamos supor o seguinte. Criar o contrato. Tá? Vamos supor que por mês eu faça 10 horas de serviço. Desse serviço. Eu posso aqui já fazer uma programação. Vou fazer a programação já para o próximo mês. Então, para esse mês mesmo, a partir de hoje. Vamos supor que essas 10 horas de serviço eu faço em uma semana. Então, está aqui. Para o meu mês de abril. Posso pegar o mesmo serviço ou um outro serviço para o mês subsequente. Vou colocar aqui 15 horas. Abril, maio. Então, eu coloquei do dia 4 ao dia 8. Então, vamos supor que, inicialmente, você presta um serviço para um determinado cliente. Então, você simplesmente vai incluindo os serviços ou programa de uma vez, ou então faz, inclui o serviço conforme você for executar o serviço. Não é necessário, no contrato, colocar todos os serviços uma vez só. Eu vou colocar só esses dois serviços. Ele está em rascunho. Eu vou confirmar. Então, o meu contrato está criado. Ele está aqui aberto. Ele criou esse terceiro. Ele está aqui aberto. Ou seja, sempre que for necessário, eu vou lá e indico o serviço. E aí, eu executo o serviço. Falo o status do serviço, se foi executado ou não. Então, aqui, status. Eu tenho dois serviços. Os dois estão inativos. Pode estar sendo executado o serviço. Ou posso ter o serviço que está sendo executado, mas já expirou, passou da data. Ou concluído. Ele é bem, realmente, bem simples. Mas a parte interessante é o seguinte. Eu posso anexar aqui o meu contrato efetivo. Então, por exemplo, o modelo de contrato aqui. Vou abri-lo. Eu peguei um contrato qualquer que encontrei na internet. E basta criar esse contrato, assinar com o seu cliente e anexar. Vou enviar o arquivo. Já está transferido. Então, está aqui o nosso contrato que eu acabei de abri-lo. Não só um documento, vários documentos. Vamos supor que cada vez que você executa o serviço, você precisa fazer uma folha de medição. Você cria essa folha de medição, manda para o cliente e vai anexando aqui no contrato. É bem simples. Não precisa de pedido. Vamos fazer o seguinte. Criou o contrato. Vamos supor que chegou a data de executar o serviço. Então, estou nesse primeiro serviço aqui. Então, vou fazer uma modificação. Data dele é dia 12 de abril. A data término prevista seria dia 18 de abril. Aqui o preço, a quantidade. Então, esse aqui é o que nós temos. Programado. Não vou fazer nenhuma modificação nele. Na linha de cima que a gente vê o que está programado, na linha de baixo você muda o status. Então, a gente clica aqui. E aí sim eu vou falar o seguinte. Aqui está ativo. Ou seja, eu estou executando o serviço. Hoje. Na data de hoje. Quando eu faço isso, ele muda o status. Eu tenho um serviço não ativo e um ativo. Ou seja, estou executando o serviço. É isso. Se a gente voltar aqui, eu vou ter uma lista de quais são os contratos que eu tenho em aberto. Quais são os clientes. Quais são os serviços que estão inativos. Os que estão ativos. Que estão em plena execução. Vamos supor que é uma obra que você está executando. Ou um serviço de longa duração. Então, você precisa saber o que está ativo. Ativo significa o seguinte. Quando eu terminar, eu preciso faturar. Eu terminei esse serviço aqui. Estamos na linha 1. Ele está rodando, não vencido. Porque está dentro da data. E aí, vamos fechar esse serviço. O que significa fechar? Terminei o serviço. Eu quero cobrá-lo. Então, fechar. Encerrei o serviço. Então, está aqui com o X. O serviço está encerrado. E aí, eu gostaria de criar uma fatura. Eu vou cobrar o meu fornecedor. Como eu falei para vocês, não precisa criar um pedido para isso. Basta criar uma fatura. Vocês vão ver o que ele vai estar cobrando. Eu vou criar o rascunho. Um cuidado que o usuário tem que tomar aqui, e que eu acredito que seria um ponto de melhoria no sistema, é o seguinte. Eu executei o serviço, só o primeiro serviço. Só a revisão da placa de vídeo. Eu não fiz a revisão de hard drives. Ou seja, você pode até ver aqui pela data que isso aqui está para maio. Eu executei só a primeira linha. Então, o que seria melhor? Que eu trouxesse aqui na fatura somente o que eu executei. Ou seja, aqui ele está me obrigando a excluir essa linha. Eu não executei esse serviço, então eu vou ter que eliminar. Isso não é bacana, porque se eu tiver sem pedido, perdão, se eu tiver sem serviços, aí eu vou ter que eliminar um por um. Então, é algo que particularmente eu acredito que seria de uma melhoria. Senão, eu vou acabar cobrando todos os serviços de uma vez só. Uma outra solução seria criar o contrato e não colocar nenhum serviço. Indicar o serviço somente quando eu for executar. Mas também não é legal, porque quando eu fecho o contrato, é interessante eu já indicar quais são os serviços. Pelo menos assim, na minha visão, é interessante indicar quais são os serviços que estão sendo contratados. Se eu tiver uma gama de serviços. A não ser que eu crie uma linha muito genérica. Serviços de manutenção. E aí, eu vou incluindo essas linhas uma vez por mês. E aí, eu incluo a linha no contrato, executo o serviço e aí crio a fatura e assim sempre vai trazer uma linha. Então, é algo que poderia melhorar ou eu tenho que fazer esse workaround aí para conseguir não ter problemas. Bom, então a gente criou aqui a fatura. O resto a gente já conhece. Vamos confirmar essa fatura. O valor é R$1.750. Está aqui. Vamos, passou o tempo. Gerei a fatura, o meu cliente, né? Mandei para o cliente e ele vai pagar esse valor aqui. Vamos emitir o pagamento. Eu estou agora na área financeira. Falando que o pagamento do cliente foi feito na data de hoje. E aí, eu vou classificar como pago. Opa, tem que colocar o valor aqui. Classificar como pago. Vou confirmar. E aí, se a gente voltar aqui no nosso contrato. O contrato, ele está aberto. Porque ainda tem serviço a ser executado, né? O que eu vou fazer? Vamos supor que, olha, era só esse serviço mesmo. Não vai executar os outros serviços e vai encerrar o contrato. Então, eu vou excluir essa linha aqui. Eu tenho um serviço que está 100% encerrado. Vou voltar na ficha de contrato. Então, eu vou colocar o contrato. E está faltando um botão que eu tinha. Visualizado aqui, que era encerrar todos os contratos. Por status, a gente tem serviços. Encerrado. Bom, pelo que eu estou vendo aqui. O encerramento do contrato, ele se dá com o encerramento de todos os serviços. Ele dá a opção de você fechar o contrato. Ah, perfeito, é verdade. O fechar o contrato era, na verdade, mudar o status de rascunho para contrato fechado. Tipo, vai executar sim o contrato. Então, não tem um encerramento de contrato. Eu sempre só de executar o serviço, está encerrado o contrato. O interessante, assim, que falta aqui, que eu acho interessante em todo contrato, é ter a data de validade do contrato. De quando a quando. A nível de cabeçalho. Isso a gente não tem. Ele tem aonde? A nível de item. Então, aqui, por exemplo, no contrato, ele foi válido de 12 de abril até 12 de abril. Início e fim. Bom, o que eu queria falar para vocês em relação ao contrato? Um teste preliminar, eu fiz, tentei criar um contrato com base em produtos, materiais. E isso seria também uma melhoria, porque não foi possível. Vou pegar esse contrato aqui. Não foi possível indicar materiais. Ele só dá a opção de serviços. Se eu colocar mate aqui, ele nem traz. Ele só traz os serviços. Eu posso até entrar, fazer a entrada livre aqui por produto. E aí eu sou obrigado a colocar o código do material aqui e seguir adiante. Porém, ele não dá a opção de envio. Ou seja, se eu faço isso, eu posso até indicar os materiais aqui, fazer o contrato de material, de produto. Porém, eu não consigo baixar estoque. E aí, para baixar estoque, eu tenho que fazer uma espécie de inventário. Então, é outro ponto que achei que merece uma atenção. Por que eu não posso ter um contrato de materiais? Por que ele não me dá a opção? Por que só serviço? Por que não materiais também? E com toda aquela estrutura de baixa de estoque, envio. Então, algo que eu senti falta aqui. Posso estar enganado, mas realmente os testes que eu fiz eu não consegui. Bom, então, basicamente é isso. Falamos de orçamentos. Falamos de pedido ao cliente. Falamos de produtos, serviços, código de barras. Na parte financeirão, aqui na parte início do... Uma vez que a gente está incluindo alguns contratos, serviços, alguns documentos novos, a nossa área aqui inicial, ela vai mudando um pouco, né? Então, quantos clientes eu tenho, quantos fornecedores, quantos produtos, quantos serviços. Aqui mudou, não tinha nada, né? Quantos pedidos de clientes, quantas faturas, quantos contratos. Então, o nosso painel, ele vai ficando mais rico, né? Aqui mais. Material. Material. Pedidos dos meus clientes. Produtos, serviços. Os contratos que foram feitos. Então, esse é o nosso... O nosso cockpit inicial, tá? E era isso que eu queria mostrar hoje pra vocês, pessoal. A ideia agora do próximo vídeo é dar uma olhadinha nos comentários. Os próximos módulos que estão desativados aqui. Faltam poucos, né? A gente realmente trabalhou com produto, cliente... Produto, serviço, cliente e fornecedor. Então, a gente pode ver que a maioria dos módulos aqui estão ativos, né? Falta da olhadinha em recursos humanos, não é muito a minha praia. O que mais? Na parte aqui de produtos, tem a caixa registradora, que é interessante também. Então, eu gostaria de mostrar isso pra vocês. E a parte de projetos, trabalho cooperativo. É como se fosse um gerenciador de projetos. Também é interessante dar uma olhadinha em conhecer. Bom, basicamente é isso. A última coisa que eu queria falar pra vocês é... Eu sei que os vídeos são rápidos, é um treinamento intensivo. É mais realmente uma demonstração, mostrar pra vocês como que funciona o sistema. Mas o ideal mesmo é que cada um que tenha sentido interesse, demonstrado interesse na ferramenta, faça os próprios testes. Cria a sua empresa, cadastre, cria seus clientes, fornecedores. E aí, faça todos os processos que são realmente interessantes pra essa pessoa, pra esse usuário. Ou seja, a melhor forma de aprender, de conhecer a ferramenta é realmente botando a mão na massa. Então, é isso. Obrigado por terem assistido, pessoal. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais.